Você sabia que pode devolver ou trocar a sua compra feita em del.com de forma rápida e também através do nosso site? É muito fácil criar a sua solicitação online. Precisa de apenas alguns cliques. Acesse del.com.br barra pedido e confirme que você está na região certa, no canto superior direito da página. Digite o número do seu pedido e clique em localizar pedido. Olhe para baixo na página da sua conta e em Ações, selecione Trocar, Devolver Itens. Você pode selecionar Trocar ou Devolver. A Dell fará a troca de itens que apresentem danos e avarias ou itens incorretos ou faltantes. Se você se arrependeu da compra, deve selecionar a opção Devolver. A partir daí, temos alguns cenários que podem acontecer de acordo com a sua compra. Se você possui um pedido com múltiplos itens e efetuou o pagamento através de boleto, é necessário selecionar quais itens deseja devolver e também informar os seus dados bancários. Lembrando que o titular da conta deve ser o mesmo titular da compra. Agora, se você possui apenas um item no seu pedido de compra e fez o pagamento de outra forma diferente do boleto, é só informar o motivo da troca ou devolução e também os detalhes na caixa de comentários. Depois disso, é só clicar em Avançar. Alguns motivos de troca exigem um envio de imagens para agilizar a aprovação da sua solicitação. A forma de retorno do produto para a Dell irá aparecer nesta parte do processo. Fique atento e revise suas informações antes de avançar. Confirme seu e-mail e telefone, pois através deles você irá receber detalhes e instruções com os próximos passos. Então, clique em Avançar. Confira as informações e depois clique em Enviar. Você verá estes detalhes em uma página de confirmação. Vamos enviar um e-mail de confirmação em no máximo 24 horas. Nele terá todos os detalhes sobre a sua solicitação e também os dados de postagem para o retorno e devolução dos itens através dos correios. Você pode acompanhar o status de sua devolução usando o número do pedido na página da sua conta. Lá, você deve clicar no botão Ver detalhes ao lado da opção Solicitações de serviço. Também é possível ver todos os detalhes sobre o seu processo e em que estágio ele se encontra. Após o recebimento de sua devolução autorizada e adequada, a Dell irá emitir um crédito ou um reembolso do preço de compra pago. Se você ainda precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através da nossa página de suporte ao pedido em dell.com.br barra pedido. Obrigado por assistir esse vídeo e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil.